Bom dia, bom dia galera, tudo beleza? Pra mais um vídeo aí Dia tá bonito hoje, tá maravilhoso, sol Um ótimo sábado aí pra vocês E as bênçãos de Deus nunca faltam pra vocês Pra todos nós, né? Vamo que vamo, hein? E vamo que vamo Mourão da Fã Faculdade de Americana O dia tá excelente hoje, tá maravilhoso, hein? Muito top hoje, hein? Desceu um pouquinho aqui pra baixo Vou mostrar pra vocês aqui embaixo Tem um bairro aqui embaixo, aqui ó Residencial Boer Vamo ver se nós consegue descer um pouco aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Umas ruas, uma costeleira As ruas de Americana Quase todas elas tão assim Meio que Ai que visão bonita Visão da hora Então galera, nós estamos aqui já no Do bairro Do bairro residencial Boer Tinha que faz já uns Uns dois anos que eu não Que eu não venho pra esses lados aqui Ficou bonito aqui Ficou top demais, hein? Ficou maravilhoso, hein? Ficou muito da hora mesmo Ficou chique mesmo Tem um campinho aqui, ó Campinho da hora Ficou top, bacana Ficou chique, que bala Vou dar uma volta aqui pra Residencial Boer Vender um terreninho ali Tem as ruas aqui também Um bairro novo, ó Tudo remendado O asfalto também Tanto de Um bairro novo desse aqui Acho que não era com as ruas Tá tão Tá em cima naquele alto lá, ó No capim seco lá, ó Já é a rodovia SP Que liga PSCaba Olha que da hora Aqui, ó Pega a visão Isso aqui é a noite, hein? Isso aqui é a noite Fica top demais, né? Isso aqui é a noite Fica top demais, hein? Lá já é o centro americano Vestido reto aí Bonito, né? Top demais, hein? Gostei Nunca vi nessa ponta do bairro aqui Eu nunca Por ali já é Mirandola Já por lá Já é o Mirandola Da hora Gostei Tem uma área verde aqui, ó Automecânica Daniel Então, galera Umas pezinhas de manga aqui, ó Fé de abacate ali na frente Top Gostei desse bairro aqui, hein? Top Costeleira bate Faz muito barulho no carro Porque O meu carro seria grande E esse tipo de carro Costuma fazer barulho mesmo Ainda mais, né? Um carro 2009 Suspensão Tá tudo boa Tá tudo beleza Eu levei pra fazer revisão já Suspensão do carro Tá top Aí, ó Mercado Império Da hora, hein? Gostei Lugar bonito, hein? Mas Bairro Residencial Boer Top Da hora, hein? Agora aqui já é a saída Aqui já é a saída Já do bairro Estamos saindo do bairro Boer Top, hein? Muito legal Gostei Se vocês gostaram Deixa o like aí, ó Deixa o Comentário maroto aí Bom dia Boa tarde Boa noite Boa noite Boa noite Belezeira E vamos que vamos, hein? É isso aí, galera Daqui a pouco Nós vamos passar No portal de americano, hein? Bairro Vila Progresso Aqui tem aí, ó Esse prédio amarelo E aqui tem Tem de tudo Que a sua casa precisa Talheres e tudo Então, portal de americano Já, ó Roda, roda, roda Portal de americano Olha lá, vem Portal de americano Top Gasolina 4,85 Aqui no portal Levão de americana É o trevão de americano Aqui, ó Campinas São Paulo Limeira Ribeirão Preto São Paulo É a direita Aqui, ó Ribeirão Preto Sai de frente Sentido interior Pau na lenha É isso aí, galera Vamos que vamos, hein? Rodovia Agora O foco do momento Agora Vamos que vamos, hein? É tudo muito rápido, né? Veja, fui lá Dei uma volta no bairro Lá Pra mostrar pra vocês E já tô aqui No trevo de americana Veja A rodovia tá como hoje, hein? Dia de sábado, ó Vem no bruto aí, ó Top da hora Top da Galaxies Veículo longo 30 metros Top, né? E é isso aí, galera Cheque no urte Jardim Brasil Vale das Nogueiras É isso aí, galera Filmamos aí Por onde passamos aí Conhecendo Um pouco de americana E mostrando aí Pra vocês também Top, né? Então, quer dizer Conhecimento não fica só pra nós, né? Fica pra todos nós Pra você de longe Pra você de perto O importante nosso É filmar Porque Na idade que nós estamos Já É muito difícil A gente conseguir Alguma coisa, né? Isso tudo depende de um De uma sorte, né? Na sua vida, né? As pessoas verem Gostar E querer Ser o seu seguidor Isso pra gente É bom, né? Mas Não dependo muito Disso, não Como é que eu já Acostumei, né? Passar por ali Por aqui E já Ir filmando Daqui a pouco Eu já Tô postando, entendeu? E vocês Ficam ligadinho aí Viu Que Estou em dois dias Ou os três em três Uma vez Uma vez por semana Eu vou postando Um videozinho aí De americana Pra vocês verem Ah, tá arrumando aqui Ficou top, né? Comentou a calçada Bobão Estou aqui no Jardim Brasil Já Galera Um forte abraço Pra você Que vai ver o vídeo E Deus abençoe você Em tudo Você de longe Em todos nós De perto Abraço pra você Até outro vídeo Fui Tchau 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 Tchau